Olá, meus amigos, deputado Tenente Correão Zucco aqui do Rio Grande. Nós estamos vivendo o momento mais grave da pandemia que se arrasta há um ano. Esta crise deixou diversas lições e serviu para desmascarar falsos heróis. A pandemia nos deu exemplos de sobrevivência, de solidariedade, mas principalmente mostrou quem tem e quem não tem competência para administrar e tomar decisões corajosas. Determinar o que podemos ou não comprar é uma atitude impositiva e antidemocrática que não condiz com os esforços que empresários e trabalhadores têm feito ao longo de um ano no Rio Grande do Sul. Fechar o comércio e as atividades produtivas, setores que respeitaram as medidas sanitárias, também não é solução para enfrentar a crise. Milhares de gaúchos perderam emprego, reduziram salários e vivem do auxílio do governo federal ou de favores de amigos e parentes. Meus amigos, tenho sido parceiro do governo do estado na implementação de ações de apoio à população gaúcha, como, por exemplo, as privatizações. Isso, no entanto, não me impede de condenar as últimas decisões que transformam o nosso Rio Grande numa verdadeira Venezuela do Sul, onde as pessoas são impedidas de comprar o que precisam, tendo que se submeter à vontade de quem acha que sabe das necessidades da população. Não sou deputado que apenas critica porque temos propostas, projetos, ideias. Sou um dos autores do projeto de lei 293, que limita as restrições impostas pelo estado nas atividades econômicas durante o covid, proibindo que seja imposto o fechamento do comércio e demais atividades, como as de produção. Também sou um dos autores da proposta que define a atividade escolar como essencial, visando a retomada das aulas presenciais, respeitando a vontade dos pais. Quero também o projeto de lei 144, que estabelece a atividade física como atividade essencial. Por isso, o momento é de solidariedade e não de restrições. É o momento de parceria ao invés de imposições sem sentido e de unir esforços para manter as atividades econômicas que geram emprego, riqueza e que mantém a vida de milhões de gaúchos. Vida, trabalho, saúde. Estamos juntos.